É minha galera, e vamos lá né, depois de 13 dias sem vídeo no canal, praticamente quase sem entrar no Avaquim, falta de tempo né, minha vida real muito corrida Agora vamos lá ver as novidades de ontem né, que foi quinta-feira, de terça-feira, já tô vendo aqui que deu uma mudada né, do design Achei que tá muito interessante, gostei demais aqui dos dois personagens, já estamos aí na época do, prática do Halloween né Muito lindo, gostei demais aí, já tá de parabéns a interface, né, aí eu vou dar um rolê nas novidades de terça e quinta da semana passada E de terça e quinta dessa semana, beleza? Desde já já agradeço a cada um aí, que acompanha meu canal, que manda mensagem Cadê você Nirvana? Né minha galera, a vida real muito corrida, parada de trabalho, correria né Mas aí eu tô aí, jamais eu vou abandonar o canal, vou abandonar o gaming, é uma coisa que eu gosto demais Né, por mais que todo mundo já esteja desacreditado aí do gaming Mas eu tô aí firme e forte, porque é uma coisa que eu gosto Por mais que eu não esteja ganhando nada com isso né, parada de jogo e pá né, nem reconhecimento Mas eu sempre vou tá aí, mostrando pra aqueles que gostam demais aí do A Vaquinha as novidades né Tem essa parada aqui, né, como vocês podem ver aí ó Sobreviva, né, ao zumbi, é tipo aquela brincadeirinha que você vai lá nesse cenário E aí você tem que ficar correndo pra o zumbi não se aproximar de você e as pessoas que viram zumbi Né, pra poder você também se transformar Através dessa sala você também fica clicando lá nos carrinhos, né, pra você ver as novidades e Fazer aqueles vídeos aí pras outras plataformas aí que tem a câmera lá Também eu achei isso bem interessante o A Vaquinha ter voltado com isso aí Né, tô aqui com o meu, com o aparelho aqui da Xiaomi, também tem essa parada aqui Né, que também eu achei bem interessante Relacionado àquelas paradas do, do coisa verde né É, tem isso aqui também Tem bastante novidadezinha Pacote também que eu achei, ó Tá dando um negócio aqui pra voltar Também tem alguns pacotes aqui A música no recanto atualizou Tem um pacote aqui Que eu não tô vendo aqui que eu achei interessante Pera aí Tô tudo perdido aqui A caixa misteriosa também recebeu uma atualização Ó, tem esse pacote aqui que é um retorno Né, tem esse aqui também, ó Que eu achei bem interessante também esse pacote aqui Que é algumas danças Eu acho que o outro pacote que eu vi já saiu E tem esse aqui também que é o retorno Outro pacote que era do abraço já saiu, minha galera, ó Então tem esses quatro pacotes aí Praticamente o do Da parada do, deixa eu ver aqui Casual Esse aqui, esse e esse aqui, né Três pacotes retorno e um novo, né Aqui é aquela sala Que eu falei pra vocês Aqui é a música do recanto Aqui é a caixa, ó Que recebeu uma nova atualização Não é mais aquela que eu tinha visto Que a caixa tava prateada, ó Ó, vem algumas paradas aqui, ó Adoro o seu cérebro Olha, tudo relacionado aí As paradas do Das paradas do zumbi, né Pra quem não tem, ó Ou quiser tentar a sorte É bem interessante, né Minha galera Vamos ver aqui Fechar aqui Esse celular aqui vem anúncio Eu tô na minha conta aqui do Dê Não tô na minha conta do Do Ivan, né Vamos ver aqui a parada da loja Vamos ver aqui as paradas das roupas, né Eu vi que o Avaquim lançou bastante roupas Relacionada a zumbi Olhos, né Tanto novidade de terça Como de quinta Essa brusa aqui é muito linda Que é esse coisa aqui Tem muitas roupas aqui que eu vou comprar Eu achei muito legal Algum tênis Tem touca Tem várias coisas aí da semana passada Essa touca aqui legal Asas Muita coisa interessante Roupas em avacões Bem legal mesmo E essa parada aqui de salve O planeta também, ó Deu um atualizado Em algumas coisas aqui Bem interessante também Tanto do lado dos homens Como do lado, tá Minha galera Das mulheres Tá Aqui, ó Tanto do lado dos homens Como do lado das mulheres Eu não vou mentir pra vocês não Mas eu gostei demais das novidades Tanto do lado dos homens Como do lado das mulheres Eu achei bem legal Cabelos Olhos Roupas Né O Havaquim tá de parabéns Em relação às roupas Eu tô achando bem interessante Bastante coisa Que o Havaquim tá lançando Em relação à roupa Em relação às outras coisas Muito legal mesmo Eu gostei Da novidade da semana passada E dessa Também eu achei interessante Parada de pet screen Foi lançado esse aqui Esse mascotezinho também Que eu achei bem legal Esse urso Né Muito fofinho Parada de casa Parada de casa não foi lançada Negócio de conjunto de animação Também eu gostei Foi lançado algumas poses Esse conjunto de animação aqui Eu achei muito da hora Quando ele pega a cabeça e vira Tipo quebra Eu achei um conjunto muito legal Eu vou comprar esse conjunto Também tem essa parada aqui Eu achei bem legal Tudo isso aqui Que o Havaquim lançou Eu achei legal Nessa parada aqui Do melhor companhia Grudadinho Se balançando Muito fofo Né Tem bastante coisas aqui Muito interessantes Eu gostei Não vou mentir Pra vocês Que eu não gostei Que eu achei interessante Parada do VIP Sempre atualizada A cada mês Né Parada de move Também Foi lançada Essa parada Essa passarela aqui E é sobre isso Minha galera Eu achei legal As novidades Tanto de terça Passada Como de quarta passada Como dessa semana Também eu gostei Espero de coração Que você esteja curtindo O novo design Que o Havaquim Colocou aqui atrás Muito top demais Principalmente a sala Pra você tá indo lá Interagindo lá Com seus amigos Beleza? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De saber das novidades Espero vocês aí Na próxima semana Um ótimo E um fim de semana Abençoado pra cada um de nós Tamo juntos E até o próximo Vídeo